Caríssimos irmãos e irmãs, com certa frequência, eu ouço as pessoas manifestando seus medos. Uma pessoa me disse essa semana, eu não dirijo mais porque tenho medo do trânsito. Quando a gente se coloca como agora, nós chegamos em cima da hora, porque tinha problema de trânsito que muitos de vocês viram. Eu encontro pessoas que me dizem assim, eu não quero sair de casa à noite, eu tenho medo de voltar, porque onde eu moro tem muita violência. E eu não sei se existe algum lugar na Grande Belém que a gente não tenha que chamar de Zona Vermelha, atualmente. Porque a violência se espalha. O nosso trânsito caótico, quando nós encontramos as dificuldades para as pessoas organizarem a própria vida. Os desafios ligados à falta do emprego, à falta do dinheiro, e eu não vou fazer a lista aqui, porque vocês a conhecem mais do que eu. Essa realidade da medo. E nós vivemos num tempo em que as pessoas têm medo. Muita gente tem até aquele sonho bucólico, por isso que muita gente sai no final de semana, vai para Mosqueiro, vai para Salinas, vai para não sei que lugar. Porque a pessoa quer o quê? Quer um lugar mais sossegado, mais tranquilo. E talvez algumas pessoas até pensem assim, que bom, no meu tempo não tinha isso, como se o seu tempo não fosse o de agora. Hoje nós encontramos na primeira leitura, consideradas as devidas proporções, porque estamos ouvindo nesses dias, textos do livro de Jonas, um profeta que recebeu duas vezes um chamado de Deus. Na primeira vez ele fugiu, ouvimos ontem, e hoje a leitura começa dizendo que Deus chamou outra vez Jonas para pregar a cidade de Níneve. Níneve é onde foi uma cidade chamada Mosul, no Iraque, que foi destruída agora nessas últimas confusões todas que rodam pelo Oriente Médio. Vejam só, Jonas tinha medo, medo da multidão, medo de uma cidade que ele disse, precisava três dias para atravessar. E nós também temos medo, quando ele aceita a responsabilidade de pregar naquela cidade, Deus queria que ele falasse de conversão, e ele ameaçou destruição. Falou destruição, e o povo entendeu conversão. E a história depois continua, quando Jonas fica de mau humor, porque Deus foi misericordioso com aquele povo. E ele disse, eu sabia que o senhor tem coração mole? Ficou lá debaixo de uma árvore, curtindo o seu mau humor, e Deus fez secar a árvore para fazer pirraça com Jonas? Mas Jonas, esse povo que não sabe nada da vida, você acha que não ia ter misericórdia com esse povo? Caríssimos irmãos e irmãs, a primeira proclamação que eu quero fazer, é que nós vivemos num mundo com todos os seus desafios, com todos os seus problemas, com toda a sua violência, com tudo aquilo que possa existir, esse mundo para nós se chama Belém, e aqui entendam toda a grande Belém, esse mundo é o que Deus nos deu. Eu sou feliz de ser bispo, nessa catrópole, de querer bem a este povo, e se eu não aprender a curtir a vida, desse povo, dessas pessoas, com as suas dificuldades, com as suas lutas, eu serei uma pessoa infeliz. Nós estamos iniciando um dos eventos mais significativos da igreja inteira, nosso Círio de Nazaré. Nesses dias, em várias circunstâncias, eu comentei, se a gente fosse entregar para uma agência de eventos, a montagem do Círio de Nazaré, ninguém aceitaria. Humanamente é uma loucura. diretoria do Círio, os padres banabitas, a guarda, nós todos, ficamos impressionados cada Círio. Você passa o Círio, não tem uma coisa grave. Quem que guarda? Quem toma conta? É a providência de Deus. Humanamente, que lógica teria a juntar tanta gente? E por que que o povo sai de casa? Algumas pessoas percorrem trechos imensos, quase carregados, sem botar o pé no chão, no dia do Círio? E você sai de casa e vai? E eu saio de casa e vou? e o faço com gosto? Quem que explica isso? É que nós fomos, prestem atenção no que quero dizer-lhes hoje, nós temos a vocação de santificar a multidão e o povo grande em que nos encontramos. Essa é a nossa missão. E Belém tem que dizer ao Brasil que não precisa ter medo do mundo em que nós vivemos, dos nossos desafios, porque Deus é o Senhor da história. Porque Deus é o Senhor da história. operário. Eu olhei para ele e fiquei impressionado com a serenidade que esse homem manifestava. A paz. Foi puxar a conversa com ele, descobri que aquele homem vive nessa correria, gasta horas para sair do seu trabalho, para sair de casa para o trabalho e voltar, volta cansado à noite, mas esse homem não deixa a vida de oração. Ele dizia assim para mim, eu nunca deixei de participar da missa do domingo. A palavra de Deus me ilumina todos os dias, eu rezo com a Bíblia. Aí, ajuntando essas coisas que eu propus a vocês agora mesmo, eu fiquei pensando, como ficar sereno no meio de uma multidão? Como ficar inteiro no meio da correria do dia a dia que nós temos? Ah, o segredo está no Evangelho que ouvimos agora. Marta, Marta, tu te agitas e te preocupas, e uma só coisa é necessária, e Maria, a irmã de Marta, escolheu a melhor parte e essa não lhe será tirada. Olhem para mim, meus irmãos, eu vou usar uma expressão muito querida na igreja. Não importa a sua idade, a sua condição social, eu quero dizer a você que está aqui hoje, ou que me acompanha de casa, aprenda a cultivar a vida interior, a vida de dentro. Você não se equilibra se não tiver tempo de oração, se não tiver eucaristia, se não tiver confissão, se não tiver intimidade com Deus, seja qual for a sua idade. Sem isso, não há equilíbrio. Sem isso, você se perde no meio da multidão. Sem isso, você vai morrer afogado. Mesmo sem cair dentro da Baía do Guajará. Vai ficar afogado, por quê? Pelas suas ocupações, pelas suas preocupações. Há um segredo. E é claro, quem é o modelo? Se a Maria do Evangelho que ouvimos agora, escolheu a melhor parte, aquela que é nossa Maria de Nazaré, ela sim é que escolheu a melhor parte. A gente canta numa das melodias bonitas do Magnificat, a gente canta dizendo que Maria escolheu a melhor parte. E nós estamos aqui, nesse sírio que agora se abre, para santificar a multidão. Você é responsável para que essa multidão não seja uma plebe ignara. Você é responsável para que nessa multidão exista gente de fé. Você é responsável para que alguma pessoa diga que beleza que você está aqui, você é diferente. No final do sírio, vocês sabem que todos os anos eu fico ali abençoando as pessoas que chegam. quantos, quantos, quantos olhares, quantas palavras, eu volto para casa com o bolso da batina cheio de pedacinho da corda, chega uma pessoa e diz assim, esse aqui é para o senhor, depois de eu ter abençoado. porque para muitas pessoas, aquele olhar, é o que a pessoa precisa. Eu sei que para muitos, talvez não haja outros contatos grandes com a igreja durante o ano, mas essas pessoas vieram de casa, essas pessoas vieram porque ninguém resiste ao sírio. nossa senhora, nossa senhora, os místicos da igreja já chamaram, onipotente por graça, só Deus é onipotente, mas nosso senhor, deu a virgem Maria, uma força de intercessão, indescritível, vamos passar a vida inteira, falando de nossa senhora, e não conseguiremos entender totalmente, o que nossa senhora pode fazer. Eu estava há poucos dias, numa reunião de bispos, em São Paulo, e o bispo de Volta Redonda, Dom Francisco Biazin, contou uma história bonita, ele dizia assim, que, ele aprendeu com a mãe dele, a mãe, a família era muito pobre, a mãe de noite costurava, as roupas que ficavam rasgadas, com as brincadeiras das crianças, durante o dia. Então ele aprendeu a fazer uma oração, eu peço a vocês, que peçam comigo, fazendo essa oração. Ele aprendeu a rezar assim, Maria, costura durante a noite, aquilo que ficou rasgado, na correria do dia. Peçamos a nossa senhora, neste sírio, para costurar, tantos machucados, tantos rasgões que existem, no coração, e na vida das pessoas. Passamos um pouco de silêncio, irmãos. então, Obrigado.